Música Cafézinho da manhã Vamos ver O tia é preto Vai voar Ah, voou Eu sabia que ele ia voar quando eu chegasse Ó, bananas Tem que tirar do sol as bananas A seca tá castigando Nosso cantinho Muito seco Seco, queremos Que limpe Que cresça árvores Bora tomar um cafezinho da manhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom dia, meus amores Bora embalar uns paninhos de prato comigo Ó Bora embalar Então vem A produção de paninho de prato aqui Tá firme E eu Ai, deixa eu subir um pouquinho aqui E eu tô aqui pra mostrar pra vocês Como que eu tô embalando Como que eu tô embalando Meus paninhos de prato Ainda tenho todos esses aqui Pra embalar Então eu fui na rua ontem E comprei esses sacos De Vinte e cinco por trinta e cinco E comprei E comprei etiqueta também Pra etiquetar E vem É um quilo de saquinho Então vem bastante saquinho, né Vou tentar colocar dentro do saco de novo E eu vou embalar aqui esses panos de prato Pra colocar lá no catálogo pra venda Tem uns aqui bem lindinhos Aliás, todos são lindinhos, né Mas eu vou mostrar pra vocês Olha que fofura Saladinha do Joca Então eu embalo assim, ó Eu embalo assim Eu dou o tamanho O espaçamento que é do pacote, né Aí eu vejo aqui se ele tá Na altura Do saquinho E aí eu faço duas dobras Aqui eu faço uma dobrinha assim, ó Que é pra aparecer lá no fundo Que tem esse acabamento vermelho aqui, né Aí eu dobro aqui E eu dobro aqui Duas dobras E aí eu coloco no saco Depois é que eu vou escrever as etiquetas Aqui no saco Na hora que eu ajusto bem, né Pra ele ficar exatamente do tamanho da largura do saco Pra não ficar o saco foló, né Tipo solto, né E aí? Tá embalado Viram? E assim eu vou embalando todos E hoje é dia também de fazer Mais paninhos de prato, né Então eu vou fazer mais Olha que lindeza Então vem aqui Vamos dobrar no tamanho, né Da dobra lá Do plástico Então eu vou fazer mais grande vamos diminuir aqui a gente ajeita para dar o húmi total do plástico viu? vai ficando assim o biscoitito da Gigi muito facinho de dobrar já tem todos passadinhos né? conforme a gente vai fazendo a gente vai passando ele cabe bem direito, depois você pega o jeito ele fica cabendo bem direitinho aí depois é só colocar a etiqueta e aí e aí e aí e aí legal de milho verde e aí 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 Vamos ver se vai ter que ser meio diferente Porque Apareceu o rostinho da menina De um lado do embrulho vai aparecer o rostinho E do outro lado vai aparecer a saína A gente dobra assim Dá uma dobra aqui E depois dobra assim Uma dobra maior aqui até a cabecinha dela Depois dobra assim Tranginha E aí E aí E aí A saína fica de um ladinho E o rostinho dela do outro ladinho E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. nossas mãos, sim e ele ratifica, sim confirma a obra das nossas mãos então Deus, ele é o Deus que atende as orações e ele confirma a obra das nossas mãos tá certo? Então vamos continuar trabalhando em paz felizes porque Deus, ele é poderoso para nos honrar, tá bom? Beijo, beijo no seu coração, fica com essa palavra aí no seu coração Salmo 90 versículo 17 e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim confirma sobre nós a obra das nossas mãos Beijo